Fala aí galera, eu sou o Sombra e vamos ver mais um vídeo Então galera, voltando aqui com o Stardew Valley Cara, eu não sei muito bem o que eu fiz e se eu tinha plano de fazer nesse episódio Tem mais ou menos na cabeça o que eu quero fazer A gente está com 4.600, né? Mas, é, não sei se eu vou fazer, vai chover o dia todo amanhã Ah, vai chover amanhã Então, estava bom da gente chegar E os espíritos são de bom humor hoje Pois é, eu queria chegar na mina Salada de abanete Eu queria chegar na mina, cara E queria evoluir alguma coisa Não sei se essa grana dá Oh, eu ganhei mais grana Oi meu doce, há quanto tempo desde que tive notícias suas? Sombra, as coisas continuam as mesmas aqui em casa Eu sinto muito a sua falta Com amor, mamãe P.S. Encontrei um envelope com algum dinheiro que seu avô deixou pra você Obrigado, mamãe, sempre me dando a forcinha, né? Sombra, encontrei essa receita em uma revista e ela parecia interessante Sinta-se livre para me mostrar o resultado se você preparar Hehehe, Shane Nova receita Pão estranho Não é o Shane que é mó aborrecido Você não pode falar nada com ele Deu xerivia Opa, um só de boa qualidade, cara Eu precisava de cinco Eu vou ter que plantar mais xerivia Tentar pegar mais com boas qualidades Dois com melhor qualidade Eu vou ter que fazer outro baú Deixa eu pegar madeira Eu vou fazer outro baú, cara Já tá me incomodando Eu não consegui guardar as coisas quando eu quero Vou colocá-lo Alô, eu sei que você tem que É pra você dar Não dá, cara Ok, vou colocá-lo aqui Depois eu vou organizar Eu vou colocar só as coisas É Que dá pra usar ali na fornalha e tal Beleza Vamos colocar mais um cobre aqui É sempre bom É, já ir mantendo alguns Certo Cara É Eu não quero Colocar pra vender as coisas aqui Que eu acho que eu vou vender direto no Pierre É bem provável que eu vá precisar da grana A risco que eu precisar da grana pra inteirar, né Desculpe pelo corte Eu nem vi que tinha mais xerivia aqui Então Bom Só que não deu mais nenhum de boa qualidade Vamos pegar A gente já tá no dia 21, né Cara É Eu tinha que conseguir pegar tudo que eu preciso pegar aqui nesse Na primavera Porque Já já vem a próxima estação Eu não conseguirei mais Vou ter que esperar o ano todo acabar e voltar, né Então Tá achando que eu vou plantar o que der pra plantar de xerivia E Vê se Vê como tá com a sorte Ou eu não sei se eu tento comprar logo O Coisa de boa qualidade Eu não sei se é certeza Esse negócio das árvores aqui demora, hein Pega resina Qual que é a outra aqui, né Beleza, né Tudo regado Bora Colocar Dá pra colocar metista? Falta carvão Requer um carvão Dá pra colocar metista, né Que compensa colocar Ah, isso aqui é o que? Isso aqui é quartzo Vamos colocar metista Requer 5 Então não dá Dá, dá, né Mas precisa de 5 Pelo que eu entendi Cara, então Vambora Pra Nossa Como que minha energia foi tanto? Caraca Como que minha energia foi tão embora? Porra Putz Minha energia foi muito embora, cara Certo Ahn Beleza, né Galera Vamos gastar energia Pegando a árvore Pra fazer coisa Pra Conseguir ter energia Eu poderia ir no No bar Não Nessa aqui não Ah, mas agora Eu já comecei Vou acabar de quebrar, né É Ir no bar E comprar alguma coisa Pra recuperar a energia Certo Eu precisava de Destruir umas pinhas Só que se não cair Pinha Eu enrolo Ok Eu sei que tem pinha do lado direito Mas ali eu não queria ir Ir Não Foi Eu quero ver Eu quero ver se tem alguma Que eu não esteja Usando É A que tem aqui Eu tô usando Ok Tem uma ali embaixo Certo Eu vou ficar lento Cara Já fiquei lento Olha a velocidade Que eu tô batendo Certo Caiu uma só Beleza, né Caramba Ah Sinceramente Não sei se compensa Ficar Oh Só porque eu reclamei Xarope De Platano Conseguimos Um Negócio Ah Nosso gato Dudley Dudley Vem cá Dudley Água pra você Dudley Beleza Agora eu fiquei curioso Pra ver se Vai ter mais alguma coisa Esse aqui Entrega no centro comunitário Não, não é aqui, né Não é caldeira Não é aquário É criação Xarope de planato Entrega Beleza Vambora pra cá O bar já abriu também Então Bora Qualquer coisa É A gente vai lá no bar Nossa Tô muito cheio, cara Mas eu vou embora assim mesmo Eu tenho plano de ir na mina ainda Descer pro nível 40 da mina Tá tudo meio que em cima Mas Vamos tentar E aí, prefeito Cara Eu não tô presenteando ninguém, né Vem de tu Vem de tu Certo Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn Eu tenho que ver o que eu vou precisar, né Ainda Dessa estação Caraca Ele pode ir a 180 Cara Eu vou comprar aqui umas 20 Será que 20 tá bom? Vou levar umas 20 Depois eu ver se eu preciso de mais Hum Certo Eu queria ver ali o calendário Já que o prefeito tá atrapalhando Depois eu vejo isso O bar Ok Salada Dá 113 de energia Mas é 220 Cara Pão Dá 50 de energia Tá Comprei Espero que não me faça tanta falta Ok Eu tô guardando Porque talvez eu apanho Ou coisa do tipo Então Eu vou aqui no centro comunitário Aqui é coisa de ferreiro Onde será que tá A sala de criação? Eu quero Eu quero colocar isso aqui No centro comunitário Pra já tirar Já me dar um slot Aqui será? Aqui é dispensa, né Tá aqui embaixo Certo Coleção exóticas Ok Esse aqui eu acho que vai ser de boa Esses aqui só depois que eu for pro deserto Aqui deve tá pegando Aqui deve tá pegando Acho que não tá difícil não É só Esperar uns diazinhos aí Que dá pra concluir A cenoura com um pouco de sorte Pode ser que eu consiga É Nessa ida Na mina Ok Peguei alguns Narciso Eu acho que se eu topar com Linus Eu vou dar um pra ele 4 e 10 Será que já fechou? Não, não fechou Olá Tendo uma boa caminhada? Sim Construção da fazenda Certo Eu não trouxe madeira Eu não trouxe nada Então ferrou Não vou conseguir aprimorar Eu não tenho Ah não É bem caro Eu não tenho isso não Tá Construção da fazenda Comporta 4 animais do viveiro 4.300 e 100 Ok Certo Tá galera Eu vou fazer o seguinte Eu espero que eu lembre Aí né Porque eu não sei Se eu vou ver o vídeo Todo na edição Aqui Isso é minhoquinha Aqui nesse lugar Que nó É Eu vou que destruir Essa árvore É Eu não sei Se eu vou chegar A ver o vídeo Completo Pra eu poder Ver essa parte Na edição A gente tenta ir mais corrido Pra poder tentar Tentar editar ligeiro Né Isso foi muito gentil De sua parte Pra tentar ser ligeiro Pra editar rapidinho Né Ainda mais Quando você tem Quando você tá corrido No vídeo Beleza Beleza Teve bom Que aqui eu vou conseguir Comer É Então Eu espero lembrar aí Mas no vídeo De amanhã Eu queria Construir alguma coisa Eu não sei ainda Talvez o viveiro Ou Talvez o outro Né Mas eu acho Que o viveiro É o mais lucrativo No começo Deixa eu ver Como tá os corações Shane Tá com 3 Shane Vai ser o primeiro Da lista Continuar assim Né Será que é por isso Que eu já me presente Oh Ah Velho Eu não cheguei No 35 Caraca Eu achava Que eu já tava Direto No 35 Beleza Vou ignorar Os minérios Nossa Quanta tocha Né Devia ter pego Caraca O dia Tá de sorte Mesmo Né Mas Eu não Tem tanto tempo Aproveitar Assim Então Ah Achei Que ia ter Aquela Cenourinha Beleza Talvez Eu Tenha Que pegar Os minérios Ah Pra poder Abrir Olha Dava pra passar Eu Quebrei Mais Pra Tentar Passar Pro outro Lado Opa Continue Assim Jogo Continue Assim Que Iremos Bem Cara Tava Muito Bom De Minerar Pelo Jeito A sorte Tava Querendo Vamos Com essa Salada Ok Ah Beleza Agora Agora Tamo Tamo Mais Tranquilo Aparentemente Vamos Quebrar Tudo Então Já Que não Apareceu A entrada A índice A topaz Sim Beleza Né Certo Certo Aqui Tá Um Monstro Eu Queria Logo A Descida Velho Tá Vindo Tão Bem Só Porque Eu Elogio O Jogo Jogo Bom Que A Gente A Junta A Pedra Para Construção Né Ah Cadê Essa Descida Elevador Beleza Eu Tenho Duas Opção Né Cara Dá Uma Olhada Essa Escada Já Já Não Tá Pro Lado De Cá Não Tem Nada Não Hoje É Quebrar E Dar Sorte Né Sorte É Uma Coisa Muito Importante Qualquer Jogo Mas Nesse Principalmente Tá Muita Pedra Então Bora Quebrá-las Acho que Eu Não Vou Quebrar Tudo Não Vou Tentar Descer Porque Nessa Tentativa Pode Ser Que Eu Ache Nossa É Muita Coisa Velho Eu Queria Tanto Ter Uma Bomba Aqui Agora Será Que Consigo Criar Mais Uma Bomba Vamos Explodir Essa Bagaça Velho Ah Vai Me Acertar Oh Foi Linda Essa Velho Foi Linda Opa Vamos Detonar Com Esses Cobres Matamos O Bicho E Achamos A Passagem Caraca Tô Gostando Disso Aí Ó Tá Aqui É Descido Eu Não Tô Nei Com Esse Morcego O Bom Que A Gente Economiza Energia Né Certo Eu Vim Na Esperança Que Esse Coisinha Tá Por Aqui Essa Escada Nossa Nem Comia Na Salada Em Cara A Escada Já Tá Aberta Oh Galera Nível 40 Chegamos Né Ganhamos Um Estilingue Você Recebeu Um Estilingue Tá Ah Essa É De Boa Eu Sei Mais ou Menos Como Funciona Caraca Que Sensibilidade Ruim Velho Opa Uou Sou Bom Nisso Caraca Velho É Mais Pela Diversão Ó Ferro A partir Daqui Já É Ferro Cara Não 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 Vou Usar Não Eu Poderia Já Quebrar Alguns Fez Fazer Alguma Barra Mas Eu Tô Com Pouca Energia Tá Bem Tarde Eu Ainda Tinha Eu Tenho Que Plantar Velho Acho Que Eu Vou Ter Que Comer Alguma Coisa Que Eu Tenho Que Plantar E Regar Para Para Aproveitar Um Dia De De Planta Ação Eu Não Sei Se O Jogo Conta Tipo Que Horas Também Ou Se Só Dia No Caso Da Planta Ação Então Por Exemplo Se Eu Plantar Não Vai Dar Pra Plantar Já Meia Noite Se Eu Plantar Meio Dia E Plantar Uma Ser A Mesma Coisa Sabe Eu Não Sei Se Ele Conta Isso Esse Lique Dá Quanto Dá 40 De Energia Cara Precisava De Uma Tocha Tocha Certo Ok Cara Não Vai Dar Tempo Acho Que Não Adianta Não Adianta Não Vai Bora Dormir Galera Então É Isso Aí Não Fiz Tudo Que Eu Tinha Plano De Fazer Me Desculpem Por Isso Acaba Acontecendo Então Foi Meio Previsível Porque Eu Esperava Que Eu Já Estivesse No Level 35 Isso Me Quebrou Um Pouco É Mas É Isso Aí Caso Tenha Gostado Já Sabe Mineração Nível 3 Subindo Mineração Mais Um Nível Em Picareta Nova Receita Doce Do Minerador Galera Então É Isso No Próximo Episódio Eu Quero Evoluir Alguma Coisa Eu Poderia Guardar Os 10 Mil Que Eu Queria Evoluir A Casa No Próximo Episódio Eu Decido Eu Vou Ver Como Vai Ficar Tudo Como Eu Vou Ficar De Grana Se Tá Pra Vim Grana Rapidão E Tal Eu Decido Talvez Eu Nem Construa Nada No Próximo Episódio Se Eu Ver Que É Melhor Guardar Os 10 Mil Pra Casa Então Caso Tenha Gostado Deixa Um Gosto Se For No No Canal Se Inscreva Fica Com Final Do Vídeo E Fui